Fala galera do canal Uber do Carioca! Se você não me conhece, meu nome é Abel e sou ex-motorista de aplicativo. Ué! Você não tá entendendo nada? Então, deixa eu me explicar pra não bugar a sua mente. Então, eu nesse exato momento estou no ano de 2027. Você aí, que tá me assistindo, está no ano de 2023. Cheio de esperança. Falaram pra você que a Uber vai aumentar. Falaram pra você que basta trabalhar apenas 14, 15, 16 horas se tiver difícil. Falaram pra você que o Black era a solução. Mas, como assim você tá em 2027? Então, deixa eu fazer de maneira resumida a história. Eu, no ano de 2024, cansado de tanta exploração dos aplicativos, mudei de área. Certo? Então, fui trabalhar com outras coisas. Um dia eu tava curtindo, no bar com alguns amigos, que eu tinha feito naquele ano, de 2024. Conheci um rapaz que trabalhava com stand-up. E naquele negócio de resenha, ele falou, porra, você podia fazer uma noite de teste. Então, eu fui lá. Me preparei, ele me deu algumas dicas, me deu algumas ideias, me deu uma pesquisada. E acabou que me saí bem. Peguei gosto. Comecei a estudar mais ainda. Vocês sabem como eu sou focado quando eu quero alguma coisa. O que que eu fiz? Segui a carreira de humorista. Comecei a fazer stand-up. Fiz sucesso. E fiquei conhecido mundialmente. O dinheiro ia entrando, ia aprendendo novas línguas. E hoje eu faço parte do grupo 5 Amigos. Esse nome não é estranho, né? É porque você está em 2023. Em 2023, o grupo se chamava 4 Amigos. E por minha causa, se tornou 5 Amigos. A galera curtiu tanto que eu comecei a fazer turnês internacionais. Fiquei rico. E como prometido, eu sou um cara que gosta de cumprir com as coisas, eu peguei parte da minha grana. E junto com o cara que eu conheci, que era um gênio, criei a máquina do futuro. Eu posso viajar no tempo. Máquina do tempo. Até me confundi. Acho que eu dormi muito hoje à tarde. Estou aqui nesse hotel, que eu vou fazer um show daqui a pouco. Minha vida está um pouco diferente. Antigamente era um carro de forno, agora eu estou aqui nesse hotel. Mas voltei aqui para passar para vocês como está a Uber hoje, no ano de 2027. Você que tinha esperança de aumentar as tarifas, que as coisas vão melhorar, que ia ter leis que ajudassem motoristas, infelizmente, não trago boas notícias. Aqui no ano de 2027, o break, hoje em dia, é quase insustentável. Por quê? Devido a campanhas de vários outros motoristas, incentivando para que entrasse no black, muitos motoristas também achando que o black era a solução, porque o X e o Comfort não estavam pagando bem. O que aconteceu? Ficaram muitos carros e a população não cresce. Não cresceu conforme a quantidade de carros que tem dentro do black. Então o black hoje é a categoria que menos dá dinheiro. X e Comfort continuam os mesmos valores, mas calma, nem tudo, nem tudo é notícia ruim. A Uber criou mais duas categorias. Porque ela viu que os motoristas de Ubermoto, a galera estava faturando sem trânsito, gastava pouco combustível e ela pensou eles estão faturando? Nossa! Temos que fazer alguma coisa? E criaram mais duas categorias. Uber Tuk Tuk, conhece? Você quer mais das antigas aí? Está aí em 2023. Tuk Tuk, aquele carrinho da China. Então, criou a categoria Uber Tuk Tuk, onde a tarifa mínima custa R$ 2,99. E agora, recentemente, foi um dos maiores incentivos de eu gravar esse vídeo para trazer essa nova categoria que vai revolucionar os aplicativos. A Uber disse que essa categoria vai revolucionar e ajudar, além de faturar um farm e rir, ajudar você a manter a forma que é a nova categoria Uber Bike. você que é mais antigo, lembra daquela bicicleta Barra Forte? É! Tem uma frota aí na sua cidade. Ops! Na sua cidade não. Aqui, né? Porque você está em 2023, você não sabe disso. Desculpa. Às vezes, eu acho que essa viagem no tempo me deixou um pouco perdido. Então, a Uber criou a categoria Bike. Correto? E a categoria, o valor mínimo é R$ 1,99. E aí? O que você achou da novidade? Calma! Calma! Segundo o que falavam antes, é só trabalhar um pouco mais. Quem sabe, de repente, no futuro, eu consigo convencer alguém aqui no futuro, 2030, 35. Quem sabe, a gente pode revolucionar aumentando o dia de 24 para 30 horas. Assim, de repente, você consiga curtir com essa família. Certo? Mas, cumprir minha parte, vim aqui e quero agradecer o carinho de vocês por tudo que vivemos juntos. Certo? Agora, deixa eu tirar um cochilo aqui nesse meu quarto de hotel que eu tenho um show ou algo mais. Valeu, galera! Um abraço! Vamos trabalhar! Vai que dá, hein? Mamãe Uber! Mamãe Uber! Mamãe Uber! e aí, vamos lá!